Música Secretário Municipal de Desenvolvimento Social presta esclarecimentos sobre os programas sociais destinados às pessoas atingidas pelas chuvas Projeto SOS Comunidades realiza a busca e entrega de imóveis aos atingidos pela calamidade Processo licitatório para compra de imobiliários é abordado pelo presidente O Câmara Notícias está começando Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Parlamento Municipal Olá, fiscalizar é uma das funções dos vereadores E a Câmara possui um grupo de parlamentares que tem a missão de fiscalizar as contas do Executivo É a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças Acompanhe um pouco do trabalho dessa comissão que nesta semana recebeu o Secretário Municipal de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Casa Legislativa esteve reunida no dia 11 de junho no Plenarinho Entre as pautas debatidas pelos parlamentares esteve o regramento das emendas impositivas destinadas às escolas do município O presidente do colegiado, o vereador Pablo Pacheco explicou que a comissão tem trabalhado para realizar um mapeamento para que essas emendas sejam executadas de forma plena As emendas impositivas é sempre uma parte do orçamento é uma parte que toca diretamente o parlamento mas essas reuniões que a gente tem feito elas impactam não só nas emendas impositivas mas na execução do orçamento como um todo Hoje a gente trouxe o secretário Zé Antônio aqui da Secretaria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos para a gente poder entender qual é o fluxo que eles têm nas demandas Vou dar um exemplo, se uma escola ou um posto de saúde quer fazer alguma reforma, alguma obra muitas vezes vai precisar de um projeto e esse projeto tem que passar pela secretaria Então o ponto central da reunião com o secretário foi sobre levantar-se muitas vezes e aí é um trabalho de orientação e como foi puxado já a pauta principalmente pela questão da educação das escolas que é um quantitativo grande aqui no município principalmente se existe a necessidade ou não de passar algumas questões pela SECAP e depois se existe a necessidade, se existe a viabilidade Em reunião anterior, os vereadores apresentaram à Secretaria Municipal de Educação a ideia de que as emendas direcionadas para as melhorias das escolas municipais fossem direcionadas diretamente aos círculos de pais e mestres Atualmente, essas emendas são destinadas diretamente para a Secretaria Municipal de Educação E na reunião de hoje, os vereadores apresentaram essa mesma ideia ao secretário municipal de elaboração de projetos e captação de recursos O secretário municipal considerou viável a destinação dos recursos diretamente às associações Avaliou que essa mudança irá desburocratizar o processo tendo em vista que será na modalidade de contratação direta e com orientação técnica A proposta é muito interessante Ela é interessante porque vai movimentar todo o tecido social que tem nessas escolas As diretoras vão se apropriar dentro de um processo A CECAP, através do governo, vai conseguir fazer uma orientação Porque quando você trabalha com órgão público E você trabalha com o recurso do orçamento Mesmo que seja uma emenda positiva Ele precisa da prestação de contas Então, esse olhar que a comissão teve É muito interessante e com certeza a CECAP vai fazer parte dessa nova tratativa Dessa nova forma de abordar as necessidades das escolas O presidente do colegiado anunciou que nas primeiras semanas de agosto A comissão irá fazer uma reunião ampliada Com os diretores de escolas, secretarias municipais e vereadores Esse alinhamento que nós vamos, em agosto, já reforçando Ter uma conversa novamente, dessa vez com todos os diretores No intuito de orientar E claro, a gente vai abrir para todas as secretarias Todos que quiserem estar presentes aqui Mas é no sentido de a gente poder atualizar A nossa cartilha das emendas impositivas E também trazer esclarecimento no fluxo Para que no ano que vem não tenha devolução das emendas Por inconsistência técnica E a gente, baseado no que está acontecendo No que aconteceu nos outros anos A gente precisa criar esse aprendizado dentro da comissão Criar um aprendizado dentro da Câmara de Vereadores E não repeti-los no futuro Na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ Foram apresentados três pareceres a projetos de lei Um desses pareceres trata sobre a criação Do programa municipal de inclusão escolar O encontro do colegiado ocorreu no começo da tarde do dia 11 de junho Na sala de reuniões do Legislativo Na oportunidade, os vereadores da comissão apresentaram Três pareceres a projetos de lei O projeto de autoria do Executivo Que institui o Serviço de Acolhimento Familiar Denominado de Serviço Municipal de Acolhimento Familiar Teve como relator o vereador Alexandre Pinzão Vargas Do Republicanos O projeto substitutivo de autoria do vereador Admar Pozzobon, do PSDB Que trata sobre sanções a pessoas Que tenham cometido atos discriminatórios Com as pessoas de transtorno do espectro autista Recebeu parecer do relator Vereador Augusto Panzenhagen, do PCdoB E o projeto que institui o programa municipal De inclusão escolar De autoria do vereador Manuel Badic, do União Brasil Teve parecer apresentado pelo vereador Coronel Vargas, do PL Na última reunião, três projetos foram distribuídos Para a relatoria O projeto que denomina uma rua na Coab Fernando Ferrari, de pastor Idalino Xavier, de autoria da vereadora Ellen Cabral, do PT Terá como relator o vereador Tobias Calil, do PL O projeto de lei que institui a campanha De prevenção, conscientização, prevenção E combate à dengue De autoria de comissão especial Terá como relator o vereador Alexandre Vargas E o último projeto distribuído Foi o que cria o programa de combate A crimes de pedofilia na rede pública De ensino, de autoria do vereador Dan Clara Rossato, do PSB Este projeto terá como relatora A vereadora Ellen Cabral Em sessão extraordinária O secretário de desenvolvimento social Leonardo Cortes Prestou esclarecimentos aos vereadores Sobre o cadastramento dos benefícios sociais Do governo federal, estadual e municipal As pessoas atingidas pelas fortes chuvas de maio Acompanhe agora A convocação do secretário foi feita pela Câmara Por solicitação da comissão especial Para auxiliar a arrecadação, logística e distribuição Das doações referentes às enchentes Durante 30 minutos O chefe da pasta explicou o funcionamento Dos programas de auxílio A população atingida pelas fortes chuvas de maio Foram quatro lotes O primeiro lote, 17 de maio Não tinha ninguém 24 de maio 31 de maio E, por coincidência Quando a comissão foi lá 7 de junho Foi o último lote que as pessoas receberam Quem é que define esses lotes? É a prefeitura? Não é a prefeitura É o estado do Rio Grande do Sul Que define os pagamentos Cai direto na conta do beneficiário Então, dos dados de ontem Agora vamos ver como é que está Se tem outro lote pago ou não Quase mil pessoas Das 3.364 O dado que eu tinha na cabeça de ontem Receberam o programa Volta por Cima Por quê? Porque a pessoa vai lá Faz o cadastro Diz que tem renda Que está no cadastro único Que está em pobreza Extrema pobreza E pode não estar O estado do Rio Grande do Sul Faz um filtro pelo cadastro único E a pessoa ganha três salários Ela não vai ser beneficiada pelo Volta por Cima Auxílio e reconstrução Não tem renda A pessoa ganha 20 mil reais Foi alagado a sua casa Ele saiu Ficou uma hora para baixar a água Foi para a casa da mãe Da sogra Vai ganhar o auxílio e reconstrução Quem é que vai pagar? Governo Federal A nossa função enquanto prefeitura E a gente fez isso É informar os dados das pessoas Logo após O secretário respondeu várias perguntas Dos parlamentares A comissão especial Que solicitou a convocação Do secretário É composta pelos vereadores Roberta Leitão do PL Como presidente do colegiado Lucie Duartes do PDT Vice-presidente E Tônio Oliveira Do Podemos Relator Seguimos tratando Sobre a calamidade pública Que atingiu o nosso estado Recentemente Mas agora falaremos Sobre a importância Da solidariedade Nesse contexto O nosso repórter Gustavo Nu Está lá na Universidade Federal De Santa Maria Para entender Como funciona O projeto SOS Comunidades Esse que organiza E destina Doações de imóveis Para pessoas Em situação De vulnerabilidade social Oi Gustavo Olá Camila E a todos que acompanham O Câmara Notícias Você tem algum móvel Em casa sem uso E gostaria de doar A quem perdeu seus bens Durante as enchentes O projeto SOS Comunidades Organizado por voluntários Aqui na UFSM Faz o recolhimento Gratuito Desses materiais Para entendermos mais Sobre o projeto Conversamos com a professora Rosely Gonçalves Aqui da UFSM Bom dia Tudo bem? Tudo bem Então O projeto SOS Comunidades UFSM É um projeto Como você mencionou Feito por voluntários Na sua grande maioria Estudantes De diversos centros De ensino E alguns servidores Que Já existia Em 2023 Em função das enchentes No Vale do Aquari Eles atuaram Na cidade de Mussum Principalmente E com as enchentes Esse projeto Foi reativado Nós temos Diversos braços Um deles Especificamente Esse que você mencionou Que é de triagem Nas comunidades afetadas E entrega de donativos Como é que funciona Esse braço Que é um dos que está Bastante ativo Nós visitamos As comunidades No entorno De Santa Maria Comunidades Que foram Afetadas Pelas enchentes E que já são Comunidades fragilizadas Pela sua situação Socio-econômica E conversamos Com os moradores Com as famílias E eles Discutimos com eles As suas necessidades A partir dessa triagem Então nós fazemos A coleta Junto à comunidade De todos os tipos De donativos Digamos assim Móveis Mas principalmente Móveis E utensílios Cestas básicas Itens de higiene Vestuário Aquilo que a comunidade Apontar como sua prioridade Nós procuramos Coletar E fazer a doação Personalizada Então se as pessoas Têm algum item É só entrar em contato Com o projeto Nós temos a nossa página Do Instagram Com as informações E nós providenciamos A coleta nos locais Nós fazemos a coleta Em geral Em uma vez por semana Com um veículo Da universidade Fornecido pela Pró-reitoria de extensão E então Fazemos essa coleta E em um outro dia Da semana Nós fazemos A distribuição Para aquelas famílias Que têm necessidade Daquele item específico Então é um projeto Que faz a pesquisa Em loco E a entrega Personalizada Para doar Entre em contato Pelo número 55981 303352 E fale com a Brenda Responsável Pelo setor De donativos Do projeto Obrigada Pelas informações Gustavo Professora Roseli Obrigada Pela sua participação Aqui no Câmara Notícias Já aproveitamos Para parabenizar A todas as pessoas Envolvidas Com o projeto SOS Comunidades E se você é beneficiário Do programa Bolsa Família Fique atento A Prefeitura Municipal De Santa Maria Divulgou uma lista De pessoas Que ainda não retiraram O benefício E quem nos traz Mais informações É o nosso repórter Matheus Azevedo Oi Matheus Oi Camila É isso mesmo Os beneficiários Com o programa Bolsa Família Tem até o próximo Dia 30 De junho Para efetuar O saque Do benefício Quem não fizer A retirada Do benefício Quem não efetuar O saque Do Bolsa Família Até essa data Vai ter O seu registro Cancelado Então os interessados Em fazerem Esse saque Do Bolsa Família Tem que procurarem A agência da caixa Mais próxima De sua casa E estarem munidos De um documento De identificação Com foto Lembrando Que as pessoas Interessadas Em terem mais Informações Sobre o tema Podem acessar O site Da prefeitura Que é O santamaria.rs.gov.br Ou então Entrarem em contato Com a Secretaria De desenvolvimento Social Do município De Santa Maria O setor ali Que trata Do Bolsa Família Através do número 55 Código de área 3174 1520 Volto contigo Camila Obrigada Pelas informações Matheus No site Da prefeitura Você pode conferir A lista Completa Dos beneficiários Que ainda Não efetuaram O saque Do Bolsa Família O processo licitatório É um dos meios Que a administração pública Pode realizar Obras Contratar serviços E fazer compras Mas você sabe Como esse processo Funciona? Confira agora Na reportagem De Luan Santos E Jorge Luiz Quando você decide Trocar a mobília Da sua casa Uma cadeira Por exemplo Você vai até a loja Escolhe o produto E compra Bem simples Mas quando se trata De um órgão público Essa compra É realizada Através de um processo Licitatório Mas será que a população Sabe como esse processo De compra Funciona? Nada Não entendo nada Sobre Não sei Quer dizer Tem processo Coisa de Processo mesmo Eu acho que seria um processo Para se licitar O que eles querem comprar Ah isso Licitação Aí né Aí não sei Não Nem ideia Talvez por uma licitação Alguma coisa assim Provavelmente deve ter Alguma licitação Tipo um concurso Onde várias empresas Participam E o menor valor ganha Alguma coisa assim Como você pode ver Algumas pessoas Até entendem Como funciona Este processo de compra Mas é um pouco Complexo entender Todo o processo De licitação Para a compra De uma simples cadeira A arte que aparece Na sua tela Mostra de uma forma Simplificada Como funciona o processo No caso Vamos usar o exemplo Da compra de cadeiras Realizadas recentemente No parlamento Num primeiro momento Ainda numa fase interna Surge a demanda De adquirir uma nova cadeira E após avaliação Da procuradoria Setor de compras E da presidência da casa Segue o fluxo Do processo Nesta fase ainda É definido O valor médio Do produto Com base No valor médio Aplicado No registro De preços Na compra Do mesmo produto Ou similar Em órgãos públicos De todo o Brasil Só para esta fase Estar concluída É que o edital É publicado Com a especificação Do produto No caso A cadeira Neste edital Da cadeira Está previsto Todos os requisitos E o valor máximo Que será pago Depois da publicação Do edital As propostas São apresentadas Conforme constou No edital Neste caso A proposta escolhida Será que tiver O menor valor Apresentado Pelas empresas Que participaram Do pregão Após a apresentação Da proposta E a escolha Do vencedor Se esse cumprir Todos os requisitos Do edital O resultado Será homologado E segue Para o próximo passo Caso o vencedor Não cumpra Esses critérios O segundo colocado Assume o lugar E assim por diante Definido o vencedor Do processo Só nesse momento É que o contrato É assinado Pela Câmara E a empresa Ganhadora Do certame Após É conferido Se essa cadeira É a que foi solicitada No edital Só após Essa conferência É que o pagamento É realizado E por fim A cadeira Chega até o órgão público Cabe lembrar aqui Que o preço final Do produto Inclui A entrega Destes itens Recentemente A Câmara de Vereadores Substituiu Mais de 100 cadeiras Algumas não eram trocadas Há mais de duas décadas Vale lembrar Que elas não são usadas Só pelos vereadores Mas também por servidores E assessores O processo também Trata sobre a aquisição Para novas cadeiras Para o plenarinho O presidente da casa Vereador Manuel Bádico Do União Brasil Durante a sessão plenária Do dia 11 de junho Fala sobre esse processo O processo Completa um ano Na próxima quinta-feira Dia 13 de junho De 2024 Que foi quando A fase interna Iniciou A solicitação Da dispensa Partiu da divisão De patrimônio Desta casa Em 13 de junho De 2023 Que é quem Que é quem Justamente Acompanha a situação Dos móveis E demais bens Da Câmara Se entendeu Naquele momento A necessidade De substituição Das cadeiras Desplenário Plenarinho Salas de reuniões E outros espaços Justamente Por conta do tempo Das que Até então Tinham Após A longa E técnica Tramitação interna Que iniciou No dia 13 De junho De 2023 O processo Teve a fase Externa Iniciada Em 30 de novembro De 2023 Com a publicação Do edital Publicação Do edital Para entender Um pouco mais Sobre a importância Do processo Licitatório Conversamos Com o pregoeiro Da casa E integrante Da comissão De licitações Giovanni Costa Que explica Como funciona Essa licitação Um processo Licitatório É aquele processo Que a câmara Ou qualquer órgão público Utiliza Para adquirir um bem Um serviço Uma obra E ele é um processo Que segue princípios Um deles é O princípio legal Que ele deve seguir Toda a legislação E o rito processual Além disso Tem o princípio Da segregação De funções Onde cada setor Ou pessoa Executa uma parte Do processo Para se atingir O resultado final E dentro Do processo Licitatório A gente pode Fazer um pregão Uma concorrência Tem o leilão No caso De alienação Temos o diálogo Competitivo E um concurso Geralmente Se usa o pregão É o pregão Mais usado Que é para Bens e serviços Comuns Se for um bem Um serviço especial Pode usar a concorrência E atualmente Com a lei 14.133 Que é a nova Lei de licitações Ele segue o mesmo Rito do pregão Giovanni lembra Que o edital É amplamente Divulgado Em veículos De imprensa E nos sites Da Câmara E do Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande do Sul Qualquer cidadão Ou empresa Podem solicitar A impugnação Do processo Caso encontre Alguma irregularidade O processo Ele é publicado Na página da Câmara Ele é publicado No listacom Que pode ser acessado Pelo site Do Tribunal De Contas Do Estado Ou pela própria Página da Câmara Ele é publicado Em jornal Ele é publicado No Diário Oficial Do Estado E ele também É publicado No Compras.net Porque o edital Quando a gente vai Fazer uma aquisição Ele é enviado Para o Compras.net Então é feita Uma ampla publicidade Desse processo Para qualquer pessoa Poder acompanhar Inclusive impugnar Qualquer pessoa Ou qualquer empresa Pode impugnar O processo Se ela achar Que alguma coisa Não está de acordo Todos os processos Podem ser acompanhados Através do site Do Tribunal De Contas Do Estado Portal.tce.rs.gov.br Você também pode Conferir na página Inicial do site Da Câmara Num link Direcionado Até a página Do listacom Na sessão plenária Realizada no dia 13 de junho Os vereadores Aprovaram um projeto De lei Que tem o objetivo De coordenar E desenvolver Atividades Que valorizem O grafite A matéria É de autoria Do vereador Rúdios Rodrigues Do MDB A matéria Institui em Santa Maria O programa Arte Urbana Conforme O projeto O objetivo Do programa É coordenar E desenvolver Atividades Que valorizem O grafite E o muralismo Elaborar ações Para elevar O nível cultural Profissional Social e Econômico Do grafite E do muralismo E desenvolver As práticas Como instrumento Cultural De trabalho E empreendedorismo Este programa Visa não apenas A implementação De arte Em espaços públicos Mas também A promoção De eventos E atividades Que incentivem A participação Da comunidade É uma oportunidade Única De envolver Nossos jovens Oferecendo Oferecendo A eles Um espaço Para expressar Suas ideias E talentos De forma Positiva E construtiva Além disso Ao criar Um ambiente Mais vibrante E acolhedor E acolhedor Incentivamos O turismo E a economia E a economia Atraindo visitantes E fomentando O comércio A aprovação Desse projeto De lei Também Trará benefícios Tangíveis Para a nossa Cidade Santa Maria Estudos Demonstram Que a presença Da arte Urbana Contribui Para a redução De criminalidade Pois transforma Espaços Abandonados Em áreas De convivência E lazer E dando Continuidade A nossa série Sobre as eleições Municipais Recentemente O Tribunal Superior Eleitoral Divulgou os dados Dos eleitores Que são aptos A participarem Do pleito De 2024 E quem está Em um dos locais Que recebem Mais eleitores Aqui em Santa Maria É o nosso repórter Luan Santos Oi Luan Por onde você anda? Olá Camila E a todos Que nos acompanham Aqui no Câmara Notícias Estamos aqui em frente Ao Colégio Estadual Manuel Ribas O Maneco Um dos locais Aqui na região central De Santa Maria Que mais recebem Eleitores No dia das eleições Mais de 3.800 pessoas Votam aqui no Maneco E essas pessoas Estão distribuídas Em 12 sessões A gente traz um pouco Sobre esse assunto É que lá no fim Do mês de maio Foi fechado O cadastro eleitoral Para as eleições De 2024 Com isso Foi definido O número total De eleitores Aptos a votar Aqui em Santa Maria O número ficou Em 209.643 pessoas Aptas a votar Nas eleições de outubro Agora a gente traz Um pouquinho Para você Um pouco Sobre o perfil Do eleitor de Santa Maria 54% São eleitoras São mulheres Quando a gente fala Sobre o estado civil 63% Dos eleitores Da cidade Se declaram solteiros Quando o assunto É escolaridade Cerca de 23% Dos eleitores Se declaram Com a escolaridade De ensino médio Completo Quando a gente fala Sobre a faixa etária O perfil do eleitor De Santa Maria Cerca de 23,60% Dos eleitores Tem na sua faixa etária De idade Entre 45 E 59 Anos Lembrando Para você Que nos acompanha Que o primeiro turno Das eleições 2024 Está previsto Para o dia 6 de outubro E o segundo turno Caso seja necessário Será no dia 27 de outubro Neste ano Iremos eleger Os 21 representantes Do parlamento municipal Além do novo Prefeito E vice-prefeito De Santa Maria Essa é a cobertura especial Das eleições 2024 Aqui na TV Câmara Santa Maria Volto contigo Camila No estúdio Do Câmara Notícias Ainda sobre a nossa Cobertura especial Das eleições De 2024 A TV Câmara Produziu Uma série De entrevistas Com os pré-candidatos Da Prefeitura De Santa Maria Essa série Já está disponível No nosso canal Do Youtube Acompanhe Participaram Da Sabatina Os seguintes Pré-candidatos O ex-deputado Estadual E advogado Giuseppe Riesgo Do Partido Novo Eu quero trazer Uma oportunidade De uma visão nova Uma visão inovadora Uma visão diferente Uma visão De inovação E de oportunidade Para a nossa cidade Eu já tenho Experiência política Eu já fui deputado Estadual Eu tenho a minha carreira No setor privado Eu sou advogado E eu quero dar isso Para a minha cidade A ex-vereadora E professora Magali Marques Da Rocha Do MDB Nós estamos nos colocando À disposição Da comunidade De Santa Maria Colocando o nosso nome A nossa experiência Porque nós entendemos Que um olhar feminino Um acolhimento Uma atenção As pessoas estão Precisando serem ouvidas O ex-reitor Da Universidade Federal De Santa Maria E professor Paulo Burman Do PDT Eu decidi Junto com a minha família Que é muito importante O apoio sempre da família Que nós deveríamos Avançar Para um outro momento De apoio Ao serviço público E às pessoas Que vivem nesse município O atual vice-prefeito Engenheiro civil E empresário Rodrigo X Do PSDB Efetivamente Eu me sinto Em condições De ajudar Santa Maria Eu estou vivendo Uma experiência No executivo E isso me permitiu Entender melhor Como é que se dá As relações E como a gente pode fazer A diferença Na vida das pessoas E o ex-deputado estadual Ex-prefeito Ex-vereador E ex-metalúrgico Valdeci Oliveira Do PT O povo Santa Maria Me conhece Eu sou o mesmo Valdeci de sempre Com muita humildade Com muita determinação E principalmente Com respeito Nós vamos construir Um projeto Democrático Popular E participativo Para a nossa querida Santa Maria Do coração do Rio Grande Acompanhe as propostas Dos pré-candidatos Na íntegra No Youtube Da TV Câmara www.yusd.com www.yusd.com Barra TV Câmara Santa Maria E também Durante a programação Da TV Câmara De segunda a sábado Em três horários Às seis da manhã Ao meio-dia E às dez e meia Da noite Você sabia Que a Câmara Possui dois locais Destinados Para a comunidade Expor os seus trabalhos? Os locais São a sala Eduardo Trevisan Localizada No primeiro andar Logo na entrada Do Parlamento Municipal E o espaço Novos Talentos Esse que fica No segundo andar E esse espaço Está recebendo A mostra Desdobramentos Poéticos Sobre a figura Do selfie O espaço Novos Talentos Da Casa Legislativa De Santa Maria Recebe a A mostra Artística Desdobramentos Poéticos Sobre a figura Do selfie Conforme a artista visual Andressa da Silva Freitas A exposição Tem o objetivo De refletir sobre si Eu comecei A fazer ela Em 2021 Quando a gente Estava em pandemia E era todo Aquele momento De reclusão Assim consigo Então eu fiquei Refletindo muito Sobre a minha figura E eu como artista Então um tempo depois Quando voltou As aulas e tudo Eu comecei A olhar Algumas fotografias Que foram feitas Durante esse período E eu gostei bastante E daí eu comecei A trabalhar com elas E foi se desenvolvendo E daí eu comecei A refletir Quem eu era Como pessoa E como artista Porque como Eu não tinha mais O espaço do ateliê Eu sempre ficava No meu quarto E daí Eu tinha que ser uma artista Mas eu também tinha que ter Um espaço de descanso E daí foi se criando Esse espaço Meio que um quarto do ateliê As nove obras Que mesclam colagem E fotografia Ficarão expostas Aqui na Câmara De Vereadores Até o dia 24 de junho O horário Para visualizar A exposição É das 8 horas Da manhã Até as 5 e meia Da tarde Com exceção De sexta-feira Quando o funcionamento Da Casa Legislativa É das 7 horas E 30 minutos Da manhã Até a 1 hora E 30 As inscrições Para o projeto Lei do Livro Seguem abertas Saiba mais detalhes De como participar No site Da Câmara De Vereadores De Santa Maria www.câmara-sm.rs.gov.br É possível acessar O regulamento Do concurso Que poderá publicar Até duas obras Sendo uma De cunho literário E outra Acadêmica Todos os trabalhos Tem que ser De títulos E temas inéditos De acordo Com algum caso Cultural Ou histórico De Santa Maria Ou região E todas As preâmbulos De inscrição Estão no edital Que vai estar No nosso site Desde o início Do projeto Em 2005 A Câmara Já publicou 26 obras Pela lei do livro Alguns desses títulos Estão disponíveis Na Câmara Gratuitamente Para a retirada Dos interessados No setor De relações públicas A expectativa É que os contemplados Com a lei do livro Neste ano Sejam lançados Na feira do livro De 2025 O vencedor Do concurso Ou os vencedores Do concurso Eles recebem A publicação Do livro físico Como prêmio E em contrapartida Eles levam Para casa 200 exemplares De um total De 1.500 Que ficam À disposição Na Câmara Para a distribuição Gratuita À população As inscrições Para participar Do projeto Lei do livro Seguem até o dia 22 de julho Participe E nós Ficamos por aqui Obrigada Pela sua audiência E até o próximo programa TV Câmara A Tela da Cidadania